Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês um dia bem atípico, assim, da minha vida. A gente tá num dia numa terça-feira, onde eu tenho só uma aula de manhã e a tarde é toda livre, normalmente. Mas hoje foi um dia atípico, onde eu encontrei minha amiga à tarde, fui pro crossfit, e estudei, e eu filmei todo esse processo pra vocês. Essa sou eu comendo, tomando meu café da manhã. Queria perguntar pra vocês se vocês gostam de vídeo, assim, com a vozinha no fundo. Eu tava com saudade de gravar esse tipo de conteúdo, mas eu queria saber se vocês gostam também, né? Obviamente. Essa aí sou eu tendo o meu momento, né? Com Deus, pra quem não sabe, eu sou cristã. E eu amo, sou apaixonada em começar, né? Temos meus dias com esse momento pra Deus lavar e tirar tudo que ele não gosta, né? Do meu coração. Momentinho de skincare. Socorro, gente, que voz. Foi essa, perdão. Lavando meu ristinho. Mostrando um pouco desse processo, né? Escolar o dente, sempre bom. E também comprei um perfume atualmente da Zara. Chama Zara Femme. Muito gostoso, gente. Provem. Bom dia! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai ter um study vlog. Na verdade, vai ser um vlog, né? Do meu dia. Eu vou filmar tudo que eu vou fazer hoje. E tô animada pra vocês me acompanharem aí, a minha rotina. Hoje é terça-feira, é o dia mais tranquilo da faculdade. É o dia que eu tenho só uma aula de manhã e a tarde tá livre. Porém... Oi, pode entrar. Aponta ali pra mim. Valeu, amor. Porém, hoje é aniversário, né? De uma amiga minha. E aí eu vou... Assim, a minha aula acabou 11h30. Quando a minha aula acabar, eu vou lá entregar os presentinhos pra ela. E aí depois vou almoçar, voltar pra cá. E aí a gente vai estudar, porque a gente tem muita matéria pra estudar. E R$4,50... R$4,50. E R$4,50. Eu vou pra aula de crossfit. Depois eu volto pra casa. E vocês vão acompanhar todo esse meu dia louco. E é isso, gente. Sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. Se inscreve, deixa o seu like. E vem fazer parte dessa família maravilhosa. Um abraço virtual pra você. E vambora pro vídeo. Bora. E aí, gente. O próprio tá aqui baixando um arquivo pra gente. Minha cabeça tá cortada, né? Calma aí. Calma aí. E, gente. Ah, eu não mostrei pra vocês aqui, galera, do YouTube. Olha o que minha mãe comprou. É uma planta fake. Parece muito que é de verdade. E ela é assim, sabe? Ela tem... Ai, ela ficou muito fofinha aqui no meu quarto, gente. Sério, super combinou, assim. E eu não sei se você chegou a ver o vlog do meu aniversário. Se você não viu o outro, porque é no card aqui em cima. Mas eu usei essa florzinha na minha... Assim, ó. Aí eu botei ela aqui, ó. Essa florzinha é fake também. Gente, tudo aqui tem que ser fake, entendeu? Porque... Comigo não dá certo, gente. Infelizmente as plantinhas morrem, né? Eu subi as mãos. Mas, enfim. Vou começar a aula aqui. A gente se vê daqui a pouco. E aí, gente? Acabei de almoçar. Esqueci de gravar. A cabeça deletou aqui. Eu tava fazendo um vlog. Tô aqui, gente. Separando as coisinhas da Pri. Então, esse aqui é o presente. Não reparem a bagunça. Esse aqui é o presente docinho do dia. E esse aqui foi aquele presentinho que eu fui no shopping. No vlog do shopping, se você não viu. A gente abre lá com ela. Que é juteria, né? E esses vão ser os presentinhos do dia que eu vou levar. E aí, isso aqui... É que eu vou pro crossfit daqui a pouco. Então, eu já vou deixar aqui também. E aí, gente? Ó. Tralhas. Vambora. É que... Time, né? Gente, socorro! O que que tá... O que que tá acontecendo? O livro. Que vai vir pra cá, meu querido. Que não vai dar pra você vir aqui no meu colo, não. Gente, tô levando até meu óculos. Porque esse óculos aqui, gente, ele não tem grau nenhum. E... Eu uso ele quando eu quero estudar. Pra ver se o foco vem, sabe? Mas olha, é isso, viu? Vê... Tô batendo aqui. Perdão, perdão, perdoe. Mas olha só. A gente se vê. Daqui a pouco eu tô indo pra casa da Pri, porque é o aniversário dela. E aí, a gente vai entregar esses presentes pra ela. E vai ser muito legal. Vamos estudar juntas. Depois vamos pro crossfit juntos. Ai, que legal, gente. Ai, que intelectual. Oi, gente. Cheguei aqui na Pri. É super rápido. Eu acabei de me tocar. Oi. Em absolutamente nenhum momento do vídeo eu falei que horas eram. Então eu faço questão agora de mostrar pra vocês que horas são. São meio-dia e 42. Eu tô muito animada. Primeiro porque a Pri vai aparecer nesse canal. E ela nunca apareceu nesse canal. Vai ser a primeira vez dela aqui. E ela é uma pessoa que tá presente na minha vida. Desde que eu sou... Gente, as nossas mães eram amigas. Então aquela pessoa que eu fui comprar o presente no vlog, no dia das compras, foi pra ela também. Não foi só pro Lookettes, não, meu amor. Não, e eu sou uma pessoa, assim, gente, que eu tenho zero hábito de comprar presente. Tipo assim, não me orgulho disso, mas não faz muito parte da minha linguagem de amor. Só que, sei lá, cara, ela merece... Então é isso. Cheguei aqui e tô muito animada pra vocês conhecerem a Pri hoje. E pra vocês passarem o dia com a gente também. Então bora pra esse estudo de vlog, né? Só tem papo furado. Só tá com papo furado até agora, né? Estudar que é bom não ouvir ninguém. Ai, não tô vendo, Vitória. Cadê a motivação que você já tinha que me dar? Não tô gostando disso. Ai, ai, vambora. Esse livro aqui, ele pesa sem brincadeira. De 5 quilos. Nada é como perder a vergonha, né, gente? Mentira. Tô cheia de vergonha, mas não conheço ninguém aqui. Então tá tudo ótimo. As pessoas tão me agando. Ai, isso sempre vai ser desconfortável. Espero que um dia todo mundo tenha canal no YouTube. Que seja normal sair com uma câmera. Mas enfim, cheguei. Uhul! Oi, Caju Raza! Parabéns pra você! Ai, amiga, que fofinho! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Priscila! Gostou do inglês? Eu amo inglês! Olha isso! Socorro! Gente, amei, tia! Ai, que lindo! Ó, é o microfone. Ai, que lindo! Tem um brinquinho. O brinquinho tá aí também. Eu comprei um pra combinar. Ai, que lindo! Ai, que lindo, Vi! E esse aqui eu sei que você gosta de... Eu achei sua cara, assim, tipo, super delicadinha. Eu amei muito! Pra você usar junto. E o ovo que tá lá? Vi, eu amei! Não, sério, gente, esse é ovo de colher. É aquele ovo que você vai... Olha isso! Tem Nutella, brigadeiro, ninho e cookies. Isso é uma absurda! Já tava tão lindo. Gostou? Esse eu achei muito a sua cara. Eu gosto mesmo. Você adora ser linda, assim, delicada. Esse eu achei lindo também, porque eu gosto de coisa, assim, dupla. E eu sei que você gosta de coisa delicada. Ai, eu falei, ai, mas eu não vou levar esse. E um brinco totalmente diferente. Gente, eu trouxe um pão junto pra combinar, assim, eu tava... Achei lindo, muito obrigada, Vi! Sem nada! Ai, muito obrigada. Agora como é que eu vou guardar? Não sei. Onde você guarda, Sui? Eu vou deixar aqui, aqui, vamos lá, nos seus joios. Oi, neném. Ai, filha. Adorei esse... Eu não gostei. Ela ficou olhando só pro negócio, assim, do que... A minha mãe achava que era um pompom. Não é um pompom? Não, é um microfone! Um pom... É o microfone da câmera! Gente, olha, a Pri recebeu a rosa, ela botou aqui, onde eu tô, e tá com cheiro. Queria que vocês pudessem sentir cheiro. Mas você vai ficar com esse copinho de água? É. Só isso, de água que você bebe? Depois eu vou, eu vou no ar e pego mais. Nossa! Só isso! Gente, parece que eu tô fazendo aniversário. Olha aqui, Pri! Atrás, gente. Ai, ai. Você tem certeza que você não quer que eu pegue uma gama fumar de água? Tipo, tipo, uma pequenininha? Não! Não precisa... Hummm... Vou pegar pra você. Eu também quero ela! Elas vão ficar assistindo a sua aula aí, gente. Vocês vão assistir! Tá vendo? As duas estão... Elas estão pegando! Elas estão assistindo! Gente, sério, a que não tá pegando. As duas cachorinhas... Estão aqui, ó. Vou deixar assim. Ouvindo a minha aula. Oi! Então, olha, gente. A gente vai começar a nossa aulinha, tá? Então, aqui a gente vai ter o nosso sistema. Tchau, 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 tchau! Gente, olha, eu sou muito estilosa, tá? Acabei de ganhar, tá? Ganhar? Seu sonho. Aqui, ó. Gente, olha isso. Seu sonho. Aqui, ó. Eu vou buscar... A gente vai buscar o irmão da Pri. Só que eu ia sair assim, de propósito, no carro. Só que é drive-thru. Então, não vai dar pra pagar esse mico. Amei! Amei! Gente, ó. Só pra explicar pra vocês. A gente vai buscar o irmão da Pri. A gente tá falando comigo, a Pietra. Eu fiquei olhando, tipo, gente. Não. A gente vai falar, gente, aqui o esquema. Eu fiquei olhando, tipo, o que que é? Olha só. Gente, esse carro é ótimo. Podia ser meu, que eu ia conseguir vlogar assim. No meu não tem. Podia ser meu também, não é, no caso. A gente vai buscar o Bibi. Ele ama câmeras, ama câmeras. Ele vai amar participar desse vlog. Só que não. Só que não. A gente vai buscar ele, porque é isso, né, amiga? Segura sua câmera, hein? Pelo amor de Deus. Acho que vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Vamos testar. Vou devagar, Vitória. Pelo amor de Deus. Não, eu tô aqui, ó. Tô aqui já preparada. Tô nervosa. Cadê a E? Fiquei nervosa com essa câmera. Gente, tá funcionando. Tô bem devagar, pelo amor de Deus. Não quebra mal aqui? Eu vou devagar. Tô preocupada. Gente, eu amei. Não precisa nem de tripé pro carro. Feito sobre medida. Ouvi, só não rola aí nesse speed até a escola, não. Não, eu sei. Vou tirar. Tchau, gente. Até mais tarde. Ai, eu falei. Até mais tarde. Tchau, tchau. Oi. Oi. O que que vai acontecer? A sua família me deu, Gabi. O que? Ovo de Páscoa, de mulher. Bom saber. Sabe de quê? Escuta, escuta. De Oreo. Quero um também. Quero nem saber. Essa máscara combinando com o uniforme foi... Já foi proposital isso? Não. Gente, fala aí, Pri. Ai, gente, fala... Deixa eu ficar pra cá pra pegar. Ai, gente, participei aqui do rolê. Vai, fala. Tá chorando, amiga. Ai, eu fiquei muito emocionada. Pera aí. Ai, meu Deus. Eu nem li o cartão. Pera aí. Gente, vai. Ai, gente, olha. Que emoção, que emoção. Muitas emoções. Emotion, emotion, emotion. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Chegou a primeira flor, que foi essa. Ahn. Com um cartão super misterioso. Só que não tinha... Aqui, ó. Tava escrito assim, né? Não tinha o nome, tá vendo? Tava só o recadinho. É, aí tava escrito Pri, essas flores são pra combinar com a sua nova fase. Flores, amiga, você é incrível, nananã. E tipo assim... Ai, eu já tava emocionada, com certeza absoluta, que eram minhas amigas que moram longe. Tipo, ah, certeza que são elas. Porque eu sempre mando flores pra elas, mandam pra mim, nananã. Muito, né? Mandei foto pra elas. Gente, muito obrigada, que não sei o que, que não sei o que lá. Ai, elas... Amiga, a gente não mandou essas flores pra você. Ai, eu... Cara, que vergonha. Desculpa, desculpa. É, esquece. Quando chega outra flor, eu aviso. Aí eu liguei pra uma das minhas melhores amigas e falei, Alex, você por acaso me mandou uma flor? Sim. Aí ela, mandei. Aí eu, ai, meu Deus. Aí ela leu o bilhete pra confirmar. É, aí fez sentido e tal. Aí eu tô muito feliz. Eu fiquei muito, muito amada. Não, sério, ela tá muito linda. Olha que lindas, ó. Essa aqui é do pessoal de Minas, né? Essa aqui, né? E essa aqui é das amigas dela. Ai, meijão das suas Disney Friends! Que fofas! Gente, e aí? 4h17, eu tenho crossfit 4h50, tô com a roupa aqui, vou me trocar lá no crossfit mesmo. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu vou fazer vlog do crossfit. Ai, gente, sério, o que eu não faço por vocês? Tô falando sério. Puts grillos. Então, vamos que vamos, né? Oi, gente. Cara, eu tô com sono. Eu sempre tô chegando nesse horário. É o horário que dá o pico, assim, do meu sono. Eu não sei porquê, que é tipo 4h30, assim. Cara, gente, eu fico com muito sono. Eu acabei de chegar aqui no meu crossfit. E a gente precisa se trocar. Ah, são 4h36 a aula, começa 4h50, então, assim, chegamos até mais cedo do que eu previa. E vamos embora, né? Ai, que vergonha! Gente, ó, a Vicky chegou, me deu a câmera pra gravar aqui. O Caio e o Thiago estão gritando aqui, ó. Enfim, não vou gravar ali, porque acho que é uma reunião ali. Gente, posso atrapalhar vocês? É que, assim, a Vitória faz vlog. Vlog, né? Vlog não, é vlog. Aí é pra vocês darem um oizinho pros vlogs dela, pode? É só dar oi? É, que eu não sei filmar direito, eu tô gravando por ela. Ai, entendi. Olha o que tá aí. Você não tá me filmando direito. Ô, Caio! A Vitória faz um vlog, você sabe, né? Aí eu tô... Vitória, Carol. Aí eu tô gravando por ela, vai, fala alguma coisa. Eu sou o melhor coach de todos os tempos, humilde, tranquilo, e que você é a segunda aluna que eu mais gosto. A primeira? A primeira são todas. Mas é pra Vitória, então você falou que ela é a segunda. Não, 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 é de você. Não, mas você falou que é a primeira, você quer que a segunda é ela. Eu também, não. É assim? É pra Vitória isso, então você falou que a segunda é ela. Obrigada. É isso. Ah, tem que filmar a rádio já. Não pode esquecer. A segunda é Vitória, a primeira sou eu. Eu sou eu. Gente, pro vlog da Vitória. Olha ela dançando. Oi, maravilhoso. Vlog da Vitória. Vocês não estão focando em vocês, ó. Da Vitória, canal. Bem-vinda. Estamos no CrossFit. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. 4h41. É a casa de Brasília. 4h41. Pronto, gente. Chega de vergonha por hoje. Acabou. Nossa, o que não é branco. Muito branco. Chega. Vim que eu botei a mão assim na câmera, é pra chegar a hora do chega, porque é pra você não aparecer pelado. Calma aí. Gente, então. Acabei de chegar em casa, são 6h17. Tô aqui, ó, toda balofopof. Depois do CrossFit. E eu queria agradecer muito se você chegou até o final, se você assistiu esse vlog até o final. Foi muito gostoso. Eu amo, 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 amo vlogar com vocês. Hoje foi um dia muito produtivo. Foi um dia muito gostoso, sabe? Foi tipo... Sei lá, foi um dia onde eu consegui fazer o que eu precisava fazer, que era estudar. E eu consegui também ter esse renovo, nesse sentido de, tipo assim, ver a Pri, sabe? Sair um pouco do meu ambiente. Mas, ao mesmo tempo, consegui estudar, consegui treinar, que é uma coisa que eu faço muita questão. Então, eu tô muito feliz. E eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Se você não é inscrito, se inscreva. Faça parte da nossa família. Já ativa também o sininho, né? Das notificações pra toda vez que soltar um vídeo você não perder. E ficar por dentro de tudo. E é isso, gente. Eu sou apaixonada por fazer vídeo por vocês. Espero que cada vez mais vocês amem, mas também estarem... Estarem? Que vocês amem estar aqui comigo, né? É... E é isso. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa. Olha o que eu comprei. Tem um negócio chamado Boom Bar. E eu sempre como a salada de salmão de lá. E hoje eu comprei uma, gente, que tem carne seca. Eu tô um pouco tensa, mas eu acho que eu vou acabar gostando. É... E tá vendo? Tem molho e tal. Hum... Tô muito animada pra comer ela. Muito, 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 muito. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Por vocês terem ficado até aqui. E agora eu vou tomar meu banho. E fazer as minhas coisitas. E é isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau! Tchau!